Jade achou a trilha de uns caras que chamam de Redentores e que, pelo visto, transportam as pessoas até o Setor Zero. Tenho que encontrar eles e pedir o contato dela. Um cara chamado Sank. O Sank, o grande. Esse é o modo que não trabalha. Pois é, né, Rei? Tá com o modo pra quê? O Setor Zero. Qual o nome dela mesmo? Troy, não é? O que é isso? Sim, lembro. A gente conversou quando eu restaurei as comunicações via rádio. Bom, você devia estar em contato com ela quando chegar lá. Sim, boa ideia. Obrigado, Brecken. Oi, traca! Tudo bem? Mas vai ter sim, viu, Rei? Vai ter a Catarina sim, mano. Finalmente vai ter Catarina, velho. Quando tava no fim de graça, é. É, realmente. Eu lembro de ter jogado com o Doctor. Bastante, até. O que é isso ali? Dá pra abrir isso aqui? Hum, vou abrir, hein. Conseguiu arrumar as coisas aí? Tranquilo, e você? Ai, meu Deus, calma. Ô, filha da puta. Tô bem, mano, tô bem. Tá porra. Machadinha. Consegui, traga. Consegui, mano. Graças a Deus. Graças a Deus, consegui. Mano, pelo amor de Deus, velho. Que FPS é esse? Tá bom, mas tá ruim ao mesmo tempo. E se eu desativar isso aqui? Será que pode dar problema? Nossa, ficou podre. Poxa, você tuda do caralho. Localiza as pessoas que podem te levar ao Sertor. Termina esse jogo em uma noite? Nem fudendo. Esse jogo é longo, velho. Nem fudendo, mano. Nossa, mas como é um viciado. Que que é isso? Poxa. Nossa. Você viu? Já faz um tempo que eu tô preso no meu apartamento. Tô feliz que alguém se conheceu. Ah, tá. É alguma coisa? 86 é muito dinheiro. O meu hacker subiu aqui agora, velho. Consegui fazer... Olha aqui o time médico, faz que o time médico. Eu tava fazendo live ainda. Você zerou em live de noite? Então? Aqui, caralho. Sim. Ah, pode crer. E por que você não faz live mais, hein? Tô falando em live agora, velho, de você. Ah, calma. Eu tenho pontos não utilizados. Sobrevivência. Sobrevivência. Eu estacadável, ele se olha muito mais rápido. Também acho necessário encontrar mais dinheiro ou itens. Que que é isso? Mano, um bagulho... Aprenda a construir cerca. Vou cipar. Aprenda a fazer e utilizar um gancho. Preciso disso. Pô, esse aqui é bom também, mas eu... Aprenda a construir escudo. É, mas eu preciso muito desse gancho, velho. Esse gancho é... Nível 12. Será que dá pra... Ai. Escudo. Vamos ver aqui, né, mano? Nossa, como eu sou escudo. É, é fácil. Onde casa? Eu procuro os Redentores. Eu não sei do que você tá falando. Sou um dos homens do Bracken, da torre. E eu não tô nem aí pra sua origem. Deu fora daqui ou eu vou parar de ser tão educado, porra. Sei que estão contrabandeando pessoas pra fora das favelas. Mas fodeu, otário. Conhece alguma Jade? Eu acho melhor você dar o fora daqui, porra. Apenas escute. Eu mutilei o Ryze e agora a maldita gangue dele tá atrás de mim. Seria bom um pouco de apoio. Você? Você é o cara que amputou a mão do Ryze? Sim. E agora eu tenho que chegar ao setor zero. Qual é o seu nome? Crane. A notícia se espalha, né, velho? Você vai se decepcionar se acha que chegar ao setor zero pode tirar você da lista do Ryze. Mas, espere aqui. Já é. Vai rápido, porra. Se não me engano, eu iniciei esse game lá pelas dezoito horas e terminei às seis da manhã. Valeu. Vou te levar até o outro lado. Quando? Agora mesmo. E o pagamento? Sabe o que você fez com o Ryze? Isso já é mais do que suficiente pra nós. Vá até a ruína do túnel que leva à cidade velha. Bata na porta que leva até os esgotos. Alguém vai cuidar muito bem de você. Farei isso. Obrigado. Nada, cara. Obrigado a você. Caralho. Você fez doze horas de live, então, rato. Puta que pariu, velho. Puta. Tá, vamos lá, então. Nossa, esse túnel. Puta que pariu, velho. Puta. Puta. Longe pra caralho. Gente, calma. Eu esqueci de fazer uma coisa muito importante na minha vida. Ativar... O MSF debando. Vixe. Agora não estoura meu PC de quente. Por essa merda de covid me deu preguiça de voltar a fazer live. Por quê, velho? Mano, a covid... Pensa, porra. Pia da puta. Onde é que tá aberto aqui também? Onde é que tá aberto? Onde a gente tem aberto? Tem mais alguma coisa aberta? Não. Oi? Ah, eu tenho que ativar... Coisa. Mano, então. Não, acho que a Covid foi o que fez muita gente começar a fazer live, né? Ia ficar em casa. Ia ficar em casa e os caralho. Caralho, tem um escudo, mano. Mas como é que eu uso esse escudo aqui? Vou tirar esse aqui, que dá dano. Dá mais dano. Tá. Eu achei esse escudo aí não sabe de porra nenhuma, mas enfim. Quando teve que ser o Covid, deu um B.O. aqui em casa e tive que parar. Ah, pode querer, velho. Caralho, meu Deus do céu, tu é muito cansado, tio. Puta que pariu, viu? Ai! Ai, se eu tivesse um gancho, viu? Subi isso aqui em três segundos. Como é que eu subi aqui agora? Ai, meu Deus. Mano, eu morri aqui já. Mano, puta que pariu, velho. Eu peguei impulso pra caralho pra... Ai, vai se fuder, filha da puta. Ah, nem fudendo. Mano, você vê? Eu não morri nenhuma vez pra zumbi. Nenhuma vez, velho. Eu só morri pra essas porra desses parkour aí do caralho. Tá que pariu, mano. Porra, Crane. Onde eu pulei, porra. O perigo e o carro 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 e o carro O perigo e o carro O perigo e o carro O perigo e o carro e o carro O perigo e o carro e o carro e o carro e o carro O perigo e o carro e o carro e o carro e o carro Ele morreu. Mano, meu Deus do céu. Tá na hora já de eu morrer, eu acho. Obrigado, porra. Caralho, morre nunca. Caralho, 300 jau. Ele era rico mesmo. Bombeiro, né? Usa uma arma melhor? Ah, nem precisa, velho. Sai, vixi. Calma aí, recupera. Tá aparecendo ali, missão café. Deve ser missão secundária, né? Caralho. 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 Que susto, meu Deus. Nossa senhora. Caralho. 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 A loja bater com a madeira dela é neles. Mano, olha o que você tá falando. Olha o que você fala. What? Vamos botar essa machadinha aqui. Pegar o martelinho. Mano, eu vou... Eu vou pôr isso aqui aqui. Só porque eu quero gastar mesmo a porra desse cano. Porque é muito ruim esse cano, velho. Esse cano é muito ruim e eu botei todos os apigodes perfeitos nele, velho. Ai, ai. Onde eu vou? Mano, eu nem precisava brigar com eles. Deixa você ver. Opa, Kit. Kit não, né? Ai, caralho. Nossa, que susto. Mano, tadinho desse bichinho aqui. Ele é tão fraco. Amor nem fudendo. Eu tinha que descer mesmo. Eu achei que não. Eu achei que não. Calma, Brasil. Como assim não tem? Eu preciso de kit, caralho. Vou até fazer. Nossa, eu desci. Eu desci o bagulho todo, velho. Calma aí. Ai, bora. Vamos sim, bora. Ai, meu Deus. Me desculpa, mas tive que pensar de forma prática. Esse cara me tem na mão. O quê? O quê? O que você fez? Eu não tive escolha. Me desculpa. Me traiu? Um arrombado. Sou arrombado do caralho. Quando eu voltar, você tá fudido. Era uma emboscada mesmo, velho. Filha da puta. Ai. 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 Põe a cabeça aí, vai. Bota aí. Ai. Nossa, eu não enxergo. É, tô, caralho. Gouveia jogos. Obrigado pelos follow. Follow. Mano, eu sempre confundo subfollow, mano. Ai, sai o solo. Bem-vindo, mano. Obrigado pelo follow, velho. Como seta. Eu tenho... Eu tenho lepra na mão ou só o jogo é ruim mesmo? Ele é realista mesmo. É. Eu tenho lepra na mão ou só o jogo é suficiente. Méada puta, nunca mais me traia. E nunca mais. Será que tem alguma má boa aqui? Quanto é que dá o meu rifle, hein? 290 290 290 290 290 200 200 Mano, que filho da puta Me traiu, caralho Também jogo ele É um bom jogo Eu gosto Eu gosto muito desse jogo, mano Ai, caralho Achei que eu não ia conseguir escapar daquela Lenda 250 É o nível, né Do Negócio Eu também peguei, mano Só tô rejogando em live mesmo Pra ter conteúdo Puro conteúdo Seria alguma coisa boa aqui pra mim ou não? Claro que não Mano Droga, onde eles estão? Eu ouvi alguma coisa Mexe comigo não, caralho Ah Ah Tá me ouvindo? É o Crane Que foi, companheira? Diga a todos pra ficarem longe dos Redentores Eles me venderam pro Rise Quase não escapei da armadilha Merda Eu espero que esteja tudo bem Entre em contato com a Troy Quando chegar ao setor zero Ele é a única pessoa que pode te ajudar por lá Sim, foi o que eu pensei Cruze os dedos por mim Cruza Jogo dá pra zoar, mas São infinitas Eu não vou usar Eu não vou usar cheat No modo de história fazendo live, né Mas eu tô ligada Eu tô ligada Dá pra fazer umas coisas Umas coisas desonestas, né Que feio, Gouveia Que feio Sacanagem, mano Que feio, médico Eu vi isso aqui Tem mais coisa pra Eu vou lutar tudo, mano Eu tô pobre Tá, chega Eu não quero mais lutar Malditos redentores Os desgraçados estão trabalhando com o Rise Eles armaram pra mim E eu mal consegui escapar Esse é o preço Por confiar nas pessoas Filhos da putas Caralho, a cidade Ai, agora vai Jade É o Crane Câmbio Jade É o Crane Pode me ouvir? Porra Maldição Tudo bem Hora de algo mais tradicional Troy É o Crane Câmbio Crane? Que bom ouvir notícias suas Em que posso ajudá-lo? Eu tô na sua área agora E adoraria trocar uma ideia Onde eu te encontro? Você está aqui? No zero? Fantástico Consegue ver duas torres Uma maior que a outra Com andames ao redor? Nós chamamos elas de base Segue em direção a elas Estaremos esperando Clane Câmbio